Opa! Opa, vamo lá, vamo lá, jogar um Cavanzide, vamo jogar uns Cavanzide, Cavan, Cavanzide, é, vamo lá, com esse aqui, é um, opa, e aí, véio, vamo pular aqui, pra, um, ponche, é, morrer, vamo usar ela num Spanovo, hum, bem, opa, mas que porra, porra, vamo fazer um funk, bom, vixi, mas, como, como, o esmaf foi feito por quem, usou uma binada, hein, agora, caralho, para, para, Ah, para, 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 porra, para, passei, hum, vamo lá, de novo, um, ponche, tá ligado, preta, tá ligado, preta, o cara faz o que, uma, faz dois segundos, caralho, Ah, vamo, vamo lá, vamo lá, vamo coisar, pronto, fica, por certo, irmão, beleza, sobe, sobe, sobe agora, essa porra, Ah, cair, não, não, era, aí, sabia já, era, z, ah, cê não fala, ou é, depois, tá, vamo aqui, dar o coisa e, z, né, ah, tem que esperar, o bagulho, chegar, pão, aperta, z, mais ninguém diz, pão, quer pra coisar, lá, vamo esperar aqui, opa, falou, Ali, o passarinho, é, é, agora, para, apertar, z, não tem isso, eu vou voltar, não, eu vou voltar, não, essa porra, deixa eu me ajeitar, pô, tô voando, Bora lá, que é isso, ha, foda, beleza, vamo lá, hum, parede, sei lá o que é aquilo, umas coisas, não precisa, tem que apertar, z, tem que apertar, z, Porra, 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 vai, agora eu passo, aperta, z, vai, meu filho, pra trás, pra trás, Aê, pronta, deu coisa, voltou, mas tem que apertar, z de novo, é, vai, aperta, z, aperta, z, pronto, quer, pulca, ят, z, não, 시�, tá, uu,ál, que, aZi, tu, foda-se, só segue seu vídeo, acluí, faz mais, não, fondeu, é meu canal, nem eu entendi o que eu falei agora, e não sei porque eu meti o dedo no bagulho de stop aqui na gravação favorito pode ajudar na descrição do vídeo se inscreva para receber mais vídeos com mais comenta que você assiste o vídeo e falou